O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento, Nova Mix Food Service, a sua cozinha ainda mais especial. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano. Sistal, tecnologia em segurança, monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. E supermercado Santos Reis, bom preço, conforto e qualidade perto de você. E vai ligando 259-2003, telefone está no gancho e daqui a pouquinho o tarô de Robson Freiman. Aqui no nosso Toda Manhã, basta ligar e falar um número. É de 1 a 25? Não, 21. Do número 1 ao número 21. Você vai falar um número e aí o tarô de Robson Freiman vai responder a sua pergunta. É só ligar, fazer a sua pergunta, deixar seu nome, sua idade, o bairro de onde está falando e escolher esse número de 1 a 21, combinado? Então já já, ainda que hoje no Toda Manhã, o tarô de Robson Freiman. E na cozinha, que tal fazermos um aproveitamento, principalmente do arroz? E pode ser aquele arroz que sobrou aí do fim de semana, por que não? Está na geladeira guardadinho, direitinho, não tem problema algum. Nós vamos fazer um arroz cremoso, muito fácil e vai ficar bem interessante. É um arroz cremoso com vegetais. Aí nós vamos usar aqui abobrinha, pimentão vermelho, palmito, salsinha e cebolinha e o arroz já pronto. Aí no caso você pode fazer esse aproveitamento, certo? Então ó, ligou. Eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite com manteiga. Vamos deixar derreter esses dois ingredientes. Enquanto derrete, eu vou dar uma macerada aqui na salsinha e na cebolinha com azeite e sal num pilão. E é sono divina, divina está abrindo a boca aqui de sono. Segunda-feira é segunda-feira, fala. Está com um olhinho pequeno. Ó, aqui eu gosto sempre de dar essa macerada na salsinha e na cebolinha e um pilãozinho é bom para isso. Ó, só para soltar o sabor, o gostinho, que fica bom demais e dá certo. Vamos dar essa macerada que nós vamos misturar ainda aqui nessa receita, viu? O cheirinho fica bom. Ó, já vamos acrescentar a abobrinha. Toda a abobrinha. O pimentão vermelho. Vamos deixar dar uma refogada. Acho que eu vou colocar naquele fogão lá. E divina, eu e divina estamos sofrendo aqui com fogão, tem que chamar Valdir Fogões aqui. Vamos aqui mesmo. Ó. Meu fogo está difícil. Está devagar, né divina? Vamos apagar isso, vamos ver se aquele ali é 7. Aê. Vamos ver. Ficou. Acho que esse aqui está mais forte do que aquele ali. Então, ó. Ah, tem a berinjela também, né divina? Ah, aí ó. Falando que a divina está hoje devagar, quase parando. Segunda-feira a gente pode. Ainda mais depois de um fim de semana mais prolongado, né? É complicado a gente pegar no tranco de novo no início da semana. Mas é bom, gente. Vamos dar uma melhorada até no astral. Ó. Aqui eu já coloco as berinjelas. Então, berinjela, abobrinha, pimentão. Vamos deixar dar essa refogada. O arroz, então, já está cozido, tá? Você pode fazer um reaproveitamento de arroz porque fica gostoso, fica muito bom. Não tem problema nenhum. Melhor do que jogar fora, né? Se está bom, está gostoso e sobrou, por quê? Vai para o lixo. Você pode dar uma incrementada. Agora, vou botar aqui para poder misturar depois. Aqui é só refogar mesmo esses ingredientes. Não tem desculpa nenhuma para não fazer. Aí você pode colocar um palmito, pode colocar um chão, o que tiver em casa. Ah, eu não tenho nada disso, eu tenho uma latinha de milho, uma latinha de ervilha. Pode colocar, não tem problema nenhum. O ideal é colocar também alguns legumes, né? Se tiver uma cenourinha. Aí é hora de aproveitar. Enquanto dá, assim, uma refogada e uma amolecida, vamos dar uma passadinha no supermercado Santos Reis? Está na hora de abastecer a dispensa, né? E o Santos Reis faz toda a diferença nessa hora. Vamos conferir. Açougue, padaria, lanchonete e hortifruti. Aqui o ambiente é climatizado pensando em você, cliente Santos Reis. O Santos Reis é um supermercado pra lá de completo. Ele possui açougue com açougueiros especializados e carnes de primeiríssima qualidade. Padaria com fabricação própria, lanchonete e hortifruti, onde encontramos frutas e legumes que pegamos sem a necessidade de escolher, pois todos os produtos têm a qualidade Santos Reis. Aqui a gente se sente em casa, porque o atendimento é maravilhoso. Corre pra cá, não perde tempo. Anota o endereço. Rua Sebastião Pereira da Silva, número 25, em Conselheiro Paulino. E lembrando que tem estacionamento próprio e ainda cartão de crédito do Santos Reis, que dá ao cliente 40 dias pra começar a pagar as compras. Então, não perca mais tempo, viu? Na hora de abastecer a dispensa, dá uma passadinha no Santos Reis e aproveite. Vamos voltar aqui pro nosso refogado. Ó, já tá do jeito refogadinho. Nós podemos depois levar ao forno divino, um pouco. Ó, vamos misturar o arroz. Já cozido. Aí vai ficar molhado, porque... Tá com caldinho aqui, né? Dos legumes. Cheiroso. Ó. Só misturar tudo. Vamos colocar a salsinha e a cebolinha. Maceradas com azeite e sal. Hum, bom demais isso, hein? E agora, gente, apaga o fogo e mistura a maionese. Hum, vai ficar cremosinho, gostosinho. Você já pode deixar pronto e depois levar ao forno só com o queijinho parmesão por cima pra gratinar. Ou deixa o refogado ficar bem mais cozidinho e depois já serve logo em seguida, viu? Tanto um quanto o outro. Pra adiantar, depois você leva só ao forno, né? Na hora que você chegar em casa é só esquentar. Ótimo também, não tem problema. E pronto. Divina vai levar ao forno um cadinho. Vamos salpicar um pouquinho de queijo parmesão por cima, que aí vai dar uma gratinada. E pronto, a gente já vai ter aqui um arroz cremoso bem saboroso. E a gente volta com ele arrumado, depois a mesa com você, no final do nosso programa hoje. Continue ligando. 2519-2003, telefone tá no gancho. Daqui a pouco, no próximo bloco, tem o tarô de Robson Freyman aqui no Toda Manhã. Ligue, deixe o seu nome, a sua idade e o bairro de onde se tá falando. E faça uma pergunta bem específica para o tarô. E escolha um número do 1 ao 21. Combinado? Então, no próximo bloco, tem mais. Esse foi o resultado da nossa cozinha Nova Mix Food Service de hoje. Daqui a pouco, eu volto. Você já conhece o supermercado Santos Reis? Um supermercado completo, onde você encontra tudo o que precisa. Faça, lanchonete, padaria, hortifrute, açougue e tudo para seu churrasco. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. Supermercado Santos Reis, Rua Sebastião Pereira da Silva 25, bem no coração de Conselheiro Paulino. Tranquilidade, esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo. Esse é o plano. Em 2016, invista no que traz mais retorno. Invista na sua casa e em você. A Vermar tem a maior variedade de materiais de construção e ainda móveis para área de lazer, piscinas infantis, churrasqueiras, luminárias e objetos de decoração e organização. Para deixar o seu espaço do seu jeito. Na Vermar você tem tudo isso com preço, prazo e entrega rapidinha. Em 2016, invista em você. Vermar, conselheiro e paisandu. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena, que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá, da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Operação FAOL. Todo canto de Nova Friburgo. A FAOL precisa vencer diversos desafios para atender você cada vez melhor. A tarifa única e a integração trazem economia e facilidade para o seu dia a dia. Temos a responsabilidade de fazer a cidade se movimentar. Investimentos e capacitação permanente são fundamentais para superarmos todos os desafios. FAOL. Faz parte da sua vida. Tranquilidade. Esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo. Esse é o plano. Em 2016, invista no que traz mais retorno. Invista na sua casa e em você. A Vermar tem a maior variedade de materiais de construção e ainda móveis para área de lazer, piscinas infantis, churrasqueiras, luminárias e objetos de decoração e organização. Para deixar o seu espaço do seu jeito. Na Vermar você tem tudo isso com preço, prazo e entrega rapidinha. Em 2016, invista em você. Vermar. Conselheiro e paisandu. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá. Da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Operação FAOL. Todo canto de Nova Friburgo. A FAOL precisa vencer diversos desafios para atender você cada vez melhor. A tarifa única e a integração trazem economia e facilidade para o seu dia a dia. Temos a responsabilidade de fazer a cidade se movimentar. Investimentos e capacitação permanente são fundamentais para superarmos todos os desafios. FAOL. Faz parte da sua vida. Todo mundo sabe como acabar com o mosquito Aedes aegypti. Essa responsabilidade é toda sua. Na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Para acabar com o mosquito Aedes aegypti, a gente precisa de você. Visite todos os seus vizinhos e ajude a conferir vasos, garrafas, caixas d'água e demais locais que acumulam água e permitem a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. A responsabilidade de acabar com esse mosquito é toda sua. Convoque seus vizinhos e mãos à obra. Comece hoje. Imagine um lugar criado para inovar as suas receitas. A nova Mix Food Service oferece produtos que facilitam o dia a dia do seu negócio. Uma completa linha de utensílios profissionais, embalagens, corantes e essências. Oficinas para você aprender a cozinhar como um verdadeiro chefe. Tudo isso muito perto de você. Nova Mix Food Service. Suas receitas ainda mais especiais. O Toda Manhã está de volta e você já ligou? Não? Então ainda tem um tempinho, viu? 2519-2003, o Tarot de Robson Freima já já para você aqui no Toda Manhã. Porque antes a gente dá uma passadinha na Depil Free, onde você chega e é atendido na hora. Vamos conferir. O verão está aí, muito calor e todo mundo quer saber de se livrar dos pelos. E a gente, lógico, veio aqui para Depil Free. Do meu lado está a Cris. Cris, muita gente procura Depil Free agora no final do ano para se livrar dos pelos? Isso, bastante. Por conta do verão, né? Desse calor todo que está aí, a gente acaba colocando aquela roupinha mais curtinha. Então é consequência. Todo mundo procura, sim. O aumento é consequente. E muita gente tem que ter cuidado agora no final do ano com o calor, com o sol e a depilação? Isso. O uso de protetor solar é primordial, entendeu? Tanto antes da depilação, quanto depois, pegando o sol, o ideal é que se use o protetor solar. E quais os produtos que a gente não pode usar de jeito nenhum depois de depilar? Produtos, geralmente, aqueles que têm um álcool na composição. Aqueles desodorantes, quando faz axila, no caso, para evitar uma mancha, uma irritação na pele. Mas, geralmente, o que a gente sempre recomenda é o uso de protetor solar após a depilação. Principalmente no rosto, né? Que é uma área mais escosta, que a gente pega sol na rua normalmente. Mesmo sem estar no lazer, a gente normalmente pega sol. O uso de protetor é importante. E aqui na Depil Free tem uma coisa muito interessante. Aqui você não precisa marcar horário. Cris, quantas pessoas ficam aqui para atender na hora as pessoas que vêm? Isso. A gente mantém um grupo grande de muitas depiladoras. A gente tem 14 cabines. Tem um pouquinho mais porque tem que render férias e tudo mais. Então, para poder fazer a cliente esperar o mínimo possível ou não esperar. O ideal é que dificilmente se espera. Exceto bem véspera mesmo do ano novo, do Natal. Então, a gente tem essa preocupação de manter um grupo grande para atender a cliente imediatamente, assim que chega. Porque a mulher está com a vida realmente atribulada. O dia a dia nosso é cheio. É bem complicado. Então, pelo menos na parte da depilação, ser uma coisa mais rápida. Entendeu? E o endereço? O endereço. Olha, a gente está aqui no edifício Dom Pasquale, entre o Banco do Brasil e Bradesco, bem no centro de Friburgo, né? Bem no coração de Friburgo. Loja 3, tá? O nosso telefone é 2523-4514 e o nosso site www.institutodepilacão.com.br. Então, é isso, gente. Não perde tempo e corre aqui para a Depilfri. Está vendo? Agora é só aproveitar. A Depilfri fica ali no centro da cidade e você chega e é atendido na hora, viu? Está na hora. Ele voltou. Nosso tarólogo, é, nosso terapeuta holístico, Robson Freima, com o seu tarô. Seja bem-vindo e voltando aqui mais uma vez. Obrigado, querido. Quero dar um abraço aí para o pessoal de Amparo. E tem ligado e tem feito perguntas. Eu estou sempre a dispor a hora que precisar, né? E a gente está aí para tentar ajudar naquilo que for possível. Ok. Não é isso? Vamos, então, à primeira pergunta de hoje. SB tem 65 anos. Bom dia. Mora no centro. Quer saber sobre o trabalho do marido. Se vai melhorar. Ela escolheu o número 1. Olha, bom dia aí a todos, né? Veja bem. Há uma necessidade de ter uma calma e esperar um pouco mais, porque existem nuvens sobre o que ele faz e logo, logo, isso vai passar. Vai haver uma coisa forte, uma coisa boa acontecendo sobre o caminho profissional, tá? Ok. Tem caminho aí. Tem que ter, aguardar um pouco. Paciência. Paciência. MT, 45 anos, bom dia. Escolheu o número 18. Quer saber sobre a saúde? 18. Qual a idade, por favor, que eu me perdi? 45 anos. Mostra. O universo, quer dizer, a carta do universo, ela mostra algo forte, determinado para você. Quer dizer, a saúde vem com equilíbrio. Você poderá passar por um momento, assim, uma certa dificuldade em alguma coisa, mas é algo passageiro. Mostra saúde, equilíbrio. Se puder trazer mais perguntas, vamos lá. R, 56 anos, mora na Chácara do Paraíso. Escolheu o número 8. Quer saber sobre a vida em geral. Bom dia. Bom dia. Olha só. Você pega, vem sobre o teu caminho, na vida geral, a roda da fortuna. Ou seja, era para você estar melhor do que você está. Mas, algo para acontecer logo, um caminho para acontecer, você tem que executar de uma maneira diferente o que você está fazendo. Porque você vai ter esse êxito, tá? Um abraço aí para ti. Ninha, bom dia. 44 anos, mora no centro. Tirou o número 8. O marido parou de usar drogas? Qual a idade dela? 44 anos. Veja bem. Vem a carta do sacrifício. Então, existe algo ainda que mostra pendência. Então, eu acredito que está querendo sair dessa situação, precisa de mais força, mais êxito. Que você compartilhe um pouco mais, puxe um pouco mais, porque tem caminho para realmente parar. Tá? Entendeu? Por enquanto, ainda não está liberto de tudo, não. Ainda tem alguma coisa aí. Precisa de ajuda. Precisa. Luciana, me achará, bom dia. 56 anos, mora no centro. Tirou o número 8. Sobre a saúde e a vida amorosa. Qual a idade dela? 56. Bom, olha, a vida amorosa poderá passar por uma transformação e uma necessidade realmente de fazer isso, de transformar. A necessidade de colocar mais à frente o teu lado mulher sedutora, tá? Você fazendo isso, vai compartilhar melhor no amor. Além disso, veja bem, a saúde mostra algo forte com determinação, quer dizer, você passa por uma fase boa, tá? E a vida amorosa? A vida amorosa é uma necessidade dela valorizar mais o lado mulher, tá? Ser mais sedutora. Ana Paula, bom dia, 29 anos, escolheu o número 21. Ana Paula é de Muri, quer saber sobre a vida amorosa. 21, né? 21. A idade dela? 29 anos. 29. Ó, vida amorosa, o sol brilhando com êxito a você. Se você não casou, poderá casar, tá? Vem, companheirismo, algo forte, algo bom sobre o teu caminho, mas a necessidade de tomar cuidado com fofocas, tá? Não deixe as pessoas compartilhar muito a sua vida. Faça você com ele próprio, com a pessoa própria. Não deixe as pessoas de fora interferir no relacionamento, tá? Luiz, bom dia. 43 anos, mora no centro. Tirou a carta de número 20. Quer saber sobre a sua vida profissional. Vida profissional. Luiz, qual a idade dele que você falou? 43 anos. Luiz, olha, tá mostrando um certo corte pra você, tá? Algo que pode vir a acontecer e há uma transformação, uma proposta logo. Quer dizer, se você está trabalhando, você tem que mudar, alterar alguma coisa. Se você está desempregado, haverá uma proposta. De qualquer jeito, trabalhando ou não trabalhando, vem uma proposta de um novo negócio, um novo caminho, tá? E você é que vai manter isso daí, tá? Então, um êxito bom, algo de bom. Rose, da Chácara do Paraíso. Bom dia, Rose. Tem 41 anos. Tá mandando um beijo pra mim. Beijo pra você também, tá? Trabalha em uma empresa terceirizada. A patroa vai conseguir pegar o serviço direto? Tá, e qual o número que ela escolheu? 18. Número 18. A Rose tem 41 anos. Se a patroa vai conseguir... Conseguir pegar o serviço direto. Se alguma coisa mais firme, mais fixa. É, por enquanto não, está dando solto ainda. Só que, veja bem, há um caminho de conseguir algo mais, quer dizer, de vir mais, chegar mais. Mas, por enquanto, não tem essa coisa de ser direto. Quer dizer, de repente, seria um emprego, um serviço, que ela queria chegar direto à fonte. Por enquanto, ainda não vai chegar, tá? Mas continue persistindo que vai conseguir algo aí. R, 56 anos, bom dia, escolheu o número 8. Mora na Chácara do Paraíso. Quer saber sobre a vida em geral. Qual a idade? 56 anos. Vida em geral pra ele. Olha só, veja bem. Ele é uma pessoa ponderada, quer dizer, sabe escolher o momento, tem certas atitudes. Agora, falta um pouco mais de buscar se divertir mais, sair mais, compartilhar mais as coisas, tá? Isso está faltando um pouquinho. Porque o resto está mostrando que é uma pessoa centralizada, sabe o que quer, mas, às vezes, se torna um pouco acomodado, tá? Márcia, bom dia, tirou o número 21. Tem 45 anos e mora em Olaria. A Márcia quer saber sobre a vida amorosa. Qual a idade da Márcia? 21. 45. Ah, não, 21 foi cá. 45, vida amorosa. Veja bem, você mantém uma chave pra você, quer dizer, você determina as coisas. Quer dizer, vem a carta da justiça. Pondere certas coisas ao falar, às vezes você determina demais as situações, quer dizer, centralize de uma maneira diferente que possa compartilhar com a parceria aí, tá? Quer dizer, você tem chave pra alterar e mudar. Então, mude um pouquinho esse relacionamento, porque ele está um pouco pesado. Ok, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos ainda com o tarô de Robson Freima aqui no Toda Manhã. Até precisa aqui pra mim? Ana, quais facilidades a Energiz oferece para a sua vida? A, agência virtual, pra você resolver tudo pela internet? B, Energiza On, um aplicativo para smartphones e tablets? C, atendimento nas redes sociais? D, ligo já, um serviço que elimina a espera telefônica? Ou é, todas estão corretas? É, de Energiza. Para Energiza, melhorar a sua vida é o X da questão. Energiza, ligada na sua energia. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olariga, 2522-6582. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama? O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol. Uma história de amor pela educação infantil. Imagine um lugar criado para inovar as suas receitas. A Nova Mix Food Service oferece produtos que facilitam o dia a dia do seu negócio. Uma completa linha de utensílios profissionais, embalagens, corantes e essências. Oficinas para você aprender a cozinhar como um verdadeiro chefe. Tudo isso muito perto de você. Nova Mix Food Service. Suas receitas ainda mais especiais. O Toda Manhã está de volta e continua no ar o tarô de Robson Freyman, aqui no nosso Toda Manhã. Mas antes, a gente dá uma passadinha na Drogaria Nacional, que sempre te atende com muito amor. E tem mais, né? Sempre com produtos maravilhosos para você cuidar da saúde. Vamos conferir. Gente, eu estou aqui na Drogaria Nacional para ter uma conversa muito séria com vocês. Hipertensão e diabetes são doenças que devem ser acompanhadas de perto. Por isso, não economize quando o assunto for produtos de qualidade para cuidar da saúde. A MedLebson e a Drogaria Nacional têm ofertas incríveis para você monitorar a sua pressão arterial e a sua diabetes. Esse aqui é o monitor de pressão Microlife Pulso Azul. Os produtos Microlife têm tecnologia suíça e são os mais bem avaliados pela Sociedade Britânica de Hipertensão. O Microlife Pulso Azul é totalmente digital, automático e dá resultado em 27 segundos. É precisão garantida por apenas R$ 99. E para controlar a diabetes, a dica é o OneCall Plus. É rápido, simples, confiável, apresenta os resultados em 10 segundos e tem memória para até 300 testes. E aqui na Drogaria Nacional, basta você comprar duas caixas de tiras teste com 50 unidades que você ganha este monitor inteiramente grátis. Isso mesmo, compre duas caixas de tira teste OneCall Plus por R$ 47,90 a cada e ganhe um monitor com 10 lancetas, o lancetador, a solução controle e o manual. E então, está esperando o que para começar a cuidar da sua saúde? Aproveite essas super ofertas aqui na Drogaria Nacional. Ah, que sempre te atende com muito amor e fica na Avenida Alberto Brown, número 18, no centro da cidade. Vai lá, né? Sempre tem alguém para indicar certinho e te explicar como os aparelhos funcionam. Voltamos aqui para o Tarot de Robson Freiman, vamos lá. É o Carlos, agora, que tem 72 anos. Bom dia, Carlos. Tirou o número 5. Ele mora no centro e pergunta sobre a vida amorosa e vida financeira. Carlos, bom dia para ti. Veja bem, vem a carta para ti, a do julgamento, quer dizer, existe a necessidade de você aproveitar, fazer algo que ainda não fez. Se viajou, procure viajar o mais longe possível, procura fazer da tua vida aquilo que você ainda não fez, tá? Vem o equilíbrio, que vem o sentimento, o equilíbrio, amizade forte, tá? O amor em compacto, mas há uma necessidade de você passear mais, viajar, sair um pouco mais, tá? MT, bom dia. Tirou o número 18. Tem 45 anos e mora na Ponte da Saudade. Quer saber sobre a saúde. MT, 45 anos. Mostra, se você teve algum problema no passado de saúde, poderá retornar a esse problema. Mas é algo passageiro, você vai conseguir controlar. Quer dizer, você ouve um corte, ouve uma situação, um embaraço, e isso pode retornar, quer dizer, de repente não é o mesmo problema, mas algo parecido. E você consegue controlar, porque você é uma pessoa com determinação e com força, tá? Cleide, bom dia, tirou a carta de número 11. A Cleide tem 46 anos, mora na Chacra, e quer saber o seguinte. Faça o trabalho terceirizado, pergunta se conseguirá um emprego direto para a fábrica. Parece que é a mesma pergunta, né? É, só que veja bem, por enquanto não. Se você faz um serviço terceirizado, continue fazendo, tá? Por enquanto você ainda não consegue entrar direto para tal fábrica. Aguarde mais um pouco, porque haverá uma mudança. Taurina, bom dia, tirou a carta de número 19. A Taurina tem 45 anos e mora no centro. Pergunta se o C volta. Bom dia, ó. Só brilha com êxito e há a carta da proposta. Sim, eu digo a você que só existe uma necessidade de você alterar alguma coisa. Transformar, quer dizer, pegar algo do passado, algo que você vivenciou, aí sim, aí poderá ter um elo forte, tá? Mayla, bom dia. Tirou a carta de número 13. A Mayla tem 18 anos, mora no Cordoeira. Bom dia, Mayla. Vida profissional e amorosa. Qual a idade dela? 18. Veja bem, você tem que buscar equilibrar um pouco mais no sentido de caminho de trabalho. Se você parou de estudar, volte a estudar. Se você está estudando, vá em frente. Quer dizer, há uma necessidade de você pensar um pouco mais no lado profissional. Em relacionamento, se você quiser, haverá até elo. Quer dizer, poderá haver um noivado, um casamento, algo a chegar. Mas precisa pensar um pouco mais no lado financeiro, tá? Quer dizer, querer expandir, melhorar, porque a finança é algo que te incomoda, mais do que o relacionamento, tá? Você vivencia esse lado do amor, mas você procura muito o lado de profissional. E eu só acho bacana uma pessoa de 18 anos estar pensando nesse lado. Se correr atrás, consegue? Consegue, ela consegue. Carvalho, bom dia. 56 anos, escolheu a carta de número 15. Carvalho mora em São Geraldo. Pergunta sobre a semana e a vida financeira. Todo mundo perguntando pelas finanças. Não tá nem tranquilo e nem favorável. Tá complicado. É, tá nós. É, olha só. É, Carvalho, né? Carvalho. Olha, veja bem, você veio a carta pra você da necessidade de pinçar antes de agir. Quer dizer, não é momento de você comprar nada, fazer nada. Quer dizer, o lado profissional tá parado. Então, precisa movimentar. E essa fonte sua é uma fonte que, de repente, precisa de agrupar, melhorar mais, caminhar mais. Só que tem um sentido também negativo. Porque agora a gente tá num eixo pesado. Mas você tem caminho pra movimentar alguma coisa assim, tá? Outra charaminha, Luciana, bom dia. 44 anos. Tirou o número 9. Ela mora no centro e pergunta o que acontecerá no casamento do filho. Ela não mandou a idade do filho, né? Não. Bom, olha, seu filho mostra o universo e mostra a carta do amor, do sentimento. Quer dizer, ele está vivendo o lado do sentimento e tá vivendo o momento. Quer dizer, ele gosta dessa pessoa. Agora, o que você teme é o futuro. Realmente, o futuro tem algo pesado, porque o seu filho quase não teve uma convivência assim. Quer dizer, ele poderá realmente depois querer conhecer outras situações, ter outros envolvimentos. Mas agora o momento é esse. E o momento que ele tá é de amar. Bom. Virginiana, bom dia. Tirou a carta de número 17. Virginiana tem 56 anos, mora no Nova Esperança. Se vai haver separação no casamento do filho? A mãe não mandou a idade do filho. Qual a idade dela? Da mãe? 56. Veja bem, olha, a sua preocupação é fundada. Quer dizer, poderá haver uma separação, sim. Tem muita briga, quer dizer, tá tendo muita discórdia. Um puxa de um lado, o outro puxa do outro. E não estão compartilhando, infelizmente, aí, tá? A mesma situação. Quer dizer, um, cada um tá sendo, é, varrendo um lado pro outro. Quer dizer, briga, discórdia, atrito, confusão, algo pesado no relacionamento. Maria Sirlene tirou a carta de número 17. Maria, bom dia. Tem 53 anos e mora nas Brownies. Se a candidatura política vai dar certo? Olha, Maria, o sol brilha a você, tá? Você tem o lado do sol e das estrelas, quer dizer, é compatível. Mas haverá necessidade de você vir com quem vai estar ao seu lado. Por quê? É, estão colocando muita coisa, poderão colocar muita coisa sobre a tua cabeça. Então, seja você própria, seja você mesmo. Agora, se você seguir pensamentos e ideais de outras pessoas, não haverá caminho. M, bom dia. Tirou a carta de número 15. Tem 45 anos e mora na Ponte da Saudade. Se continuará no emprego. Sim, olha, você poderá, porque vem o equilíbrio. Uma única coisa, tem que tomar necessidade de tomar cuidado com traições. Pessoas estão falando, tem coisa, murmúrios por trás. Preste atenção, centralize o seu trabalho, faça a sua parte. Não escuta, não escute as pessoas ao lado, tá? Ok. Nós vamos a mais um breve intervalo comercial e ainda voltamos com a carta da semana, nosso livro das atitudes e o resultado daquele arrozinho que tá uma delícia, viu? Daqui a pouco, no próximo bloco. Supermercado Santos Reis, atendimento diferenciado, maior comodidade com aquele precinho que você já conhece. Faça nosso cartão, ganhe desconto em suas compras e paguem até 40 dias. Participe do nosso programa de pontos. Comprou, ganhou, acumule pontos para resgatar em Vale Compras. Supermercado Santos Reis, rua Sebastião Pereira da Silva 25, bem no coração de Conselheiro Paulino. Tranquilidade, esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo, esse é o plano. Internet 20 Mega, mais telefone 200 Minutos e antivírus profissional por apenas R$ 89,90, você só encontra aqui. Giga Link, internet, TV e telefone, tudo em um só lugar. Assine já, 3512-2000. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto, o seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Imagine um lugar criado para inovar as suas receitas. A Nova Mix Food Service oferece produtos que facilitam o dia a dia do seu negócio. Uma completa linha de utensílios profissionais, embalagens, corantes e essências. Oficinas para você aprender a cozinhar como um verdadeiro chefe. Tudo isso muito perto de você. Nova Mix Food Service. Suas receitas ainda mais especiais. De volta com o nosso toda manhã. Vamos tirar então a carta da semana. Robson, vamos lá. Mentalize isso bem, por favor. Eu gosto daqui dessa carta. Isso. Então vamos ver essa daqui para compartilhar. É essa. Olha só. Fazer momento que não se pode perder o controle. Quer dizer, você tem que caminhar com as coisas e buscar a felicidade. buscando isso, você vai ajeitar. Se você tem 10, conte com os 10, não conte com 12 ou 13. Faça o seu limite. Fazendo o seu limite, você consegue ajeitar tudo, consegue coordenar. Então, veja bem. A carta do limite, ela dispõe a você aquilo que você pode fazer. Faça com bem feito e faça dentro do seu limite. Tome uma atitude pura. Vamos ver como é essa atitude. Toda ação realizada com um sentimento de inteireza do coração é organicamente pura. Para tomar uma atitude pura, é preciso perceber que só quando escolhemos ir além do conflito, do medo e da ilusão, é que estamos dizendo sim a um processo de purificação íntima e despoluindo o meio ambiente de nossas consciências. Somos essencialmente puros sempre que nossos pensamentos, emoções e atos estão em sintonia com a visão maior da nossa alma. Sugestões práticas para uma atitude pura. Comece cada dia como se estivesse diante de tudo pela primeira vez. Permita-se renovações, renascimentos, inspirando-se num contato mais consciente com a natureza. A gente acabou de sair da Páscoa, né? É isso aí. Tá certo. Pensamentos negativos poluem o corpo e o meio ambiente muito rapidamente. Veja como anda o seu pensar. Faça qualquer coisa que lhe permita sentir-se puro. Tomar bastante água pura, um banho especial, ouvir uma peça musical, fazer um momento de silêncio e entrega a sua essência interior ou simplesmente fazer uma oração. Visualize todo o seu envolto na mais sublime luz da alma e sinta a força purificadora que emana daí. Lindo. Puxa vida. Dá certo. Mensagem boa para depois da Páscoa, né? É muito, muito linda. Olha só que legal. Bom demais. Porque realmente, para mim, né, que eu sou uma pessoa voltada muito à espiritualidade, eu tenho essa coisa de acreditar muito nessa renovação, nessa estrutura, sabe? E eu acho que foi, conforme você disse na abertura do programa, a família é a essência de todos os caminhos. E é tão bom a gente observar isso e sentir que tem uma família feliz e alegre. Tem que buscar uma união, né? É. Quer dizer, eu acho isso muito importante. A família está em sintonia, né? Sem dúvida. E aceitando aquilo que vem para ela. Quer dizer, é ótimo. Porque cada um, a família tem uma evolução diferente. E isso não é na questão financeira, é questão amor. Verdade. Vamos ver ali o resultado da receita. Pode mostrar para a gente, Igor, o nosso arrozinho. Tão fácil de fazer. É, ficou bonito, hein? E o interessante é que pode... Cheiroso. Está cheiroso mesmo. A gente pode fazer com o arrozinho que sobrou de ontem, da Páscoa. Pode fazer o arrozinho que sobrou do fim de semana, está na geladeira, né? Você ia jogar fora. Ou então ia comer ele assim, sem graça. Pode fazer dessa forma que dá certo. Aí ele fala, sozinho, né? Sozinho, não. Sozinho, não. De jeito nenhum. Um arroz caprichadinho, olha lá. Olha que delícia. E fica bonita a cor, né? Fica todo coloridinho e você pode usar os ingredientes que tem em casa. Ali usem um palmito, você pode usar ervilha, milho verde, champignon, você pode usar aí os legumes, né? O que você tiver em casa, uma cenourinha, vagem. E tem uma coisa que eu vou fazer, eu vou te falar. Para criança que é ruim de comer, né? Pois é, ótimo. Ela vê aquilo colorido, vai chamar a atenção, ela vai falar assim, eu quero isso, eu vou querer. Eu vou querer. Está com uma aparência ótima. Obrigada, Robson, mais uma vez. Boa semana para você. Beijo para todos aí, tá? Um abraço no coração de todos. E até a próxima. E até a próxima. Beijão. Se Deus quiser, a gente está de volta. E você aí de casa, opa, opa, estou aqui ainda, vamos para essa daqui que é mais fácil. Você aí de casa, tenha um ótimo início de semana, aproveite tudo o que lhe é permitido e com certeza amanhã a gente está de volta a partir das 10h30 com mais um Toda Manhã. e daqui a pouquinho no atual, pelo SBT. Um grande beijo para você. Até lá. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL